oi galera tudo beleza com vocês galera vou deixar esse vídeo aqui correndo para vocês que é o novo jogo aqui do Dark Pictures chama Directive 8020 eu acho que vai sair o próximo ano 2023 e vou deixar aqui o trailer para vocês de boa a final approach to Tau City F a ship has suffered a hull impact but damage is minimal and our technicians are restoring full functionality this is Thomas Carter something's wrong with Sims she's trying to kill me I think our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home staff it out oi 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 oi